Olá, mimalhos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e já é Dezembro! E por isso é que vocês estão a ver aqui a minha linda árvore de Natal. Eu sei que nem todos vão gostar, mas eu acho que é linda, portanto vou dizer que é linda. Então eu hoje trago-vos os favoritos de Novembro. Este mês eu vou voltar ao Top 5 porque não tenho assim favoritos muito diferentes para vos mostrar e portanto vou voltar ao típico Top 5 favoritos do mês. Em primeiro lugar vou-vos mostrar aquele favorito que eu nunca vos mostrei, mas que realmente tem vindo a ser um favorito e tem vindo a ser uma ajuda preciosa aqui para o canal que é o meu caderno do Youtube. A capa foi a que personalizei, não está a melhor capa do mundo, mas eu até gosto. E este caderno é um favorito porque, como vocês podem ver, eu tenho aqui várias divisórias e este é o caderno que me ajuda a organizar tudo para o Youtube. Se vocês youtubers quiserem saber como é que eu organizo o meu caderno, que tópicos é que eu tenho aqui, que informações é que eu gosto de apontar, deixem cá em baixo que eu posso vos falar um bocadinho sobre ele. Ele é um caderno normalíssimo, como vocês podem ver, e portanto é um favoritaço, sobretudo agora que eu alterei a capa, portanto tinha de gastar. Outro favorito que tenho para vos mostrar é esta máscara da Essence. Eu deixei foto no Instagram, eu a utilizar a máscara, um olho com e outro olho sem. E este rimel é espetacular, ele faz um trabalhão pelas vossas pestanas. E ele tem uma escova normalíssima, mas ele é um rimel mais barato que o normal da Essence. Ele é apenas 3,20€. Era o último e estava lá uma senhora a comissá-lo. Eu então, como estava a comissá-lo, eu trouxe, porque esse é bom. E sem dúvida tem sido um rimel espetacular para utilizar no dia-a-dia. Dá-me bastante alongamento, separa-me muito bem as pestanas. Eu tenho vindo a mal mesmo, de paixão. Outro favorito do mês de Novembro foi uma combinação que eu partilhei com vocês, nos meus batons favoritos, para outono e inverno. E é a combinação destes dois produtos aqui, o Essence XXL Long Lasting, o Soft Nude e o Long Lasting Lip Pencil da Catrice, no TAM, sem Upper Brown Side. Estes dois juntos dá uma cor espetacular. O batom dura bastante tempo, é uma cor muito boa para o dia-a-dia. Eu tenho usado bastante, gosto mesmo muito destes dois meninos juntos. Outro favorito, que não é novidade para vocês, eu já o incluí num vídeo de favoritos, mas este mês que passou, eu recorri imenso a este produto. Eu estou a falar da vaselina da Vasenol. Eu recorri bastante a este menino para, primeiro, pôr nas zonas onde eu gosto de pôr perfume, porque faz com que dure mais tempo perfume. Segundo, no meu nariz. O meu nariz está muito seco e tendo a escamar, portanto, ao invés de pôr um creme hidratante, tenho gosto de vaselina. Para os meus lábios, porque tem seiro nos meus cotovelos e nos meus calcanhais, porque estão extremamente secos. Portanto, isto tem sido um produto que eu tenho usado bastante. Vai por aqui. Como vocês podem ver, ele rentabiliza bastante. Eu amo este produto e acho que não vai ser o primeiro e único vídeo em que ele vai aparecer, porque, realmente, ele é muito, muito bom. Quem puder apanhar, sai de junto. Comprem, testem, porque ele é mesmo muito bom. O meu último favorito é algo que eu já vos mostrei de vídeos favoritos. É um produto que eu não dispenso na minha rotina noturna. É o Ben Amor. Eu amo este produto porque, primeiro, ele faz uma hidratação muito boa à pele. E quem tem pele oleosa não deve estar sempre a utilizar cremes. Só a pensar na pele oleosa também deve dar uma hidratação maiorzinha. E eu gosto muito deste creme porque eu ponho-lhe-o à noite e a minha pele no dia seguinte não só está hidratada, como as espinhas não estão tão vermelhas, não estão tão irritadas. E eu consegui comprar este menino por 5,5€. Coisa que ele é um bocado mais caro nas superfícies comerciais. Mas eu leio-lhe-lhe-lhe-lhe um favorito e este mês eu recorri bastante porque eu comecei a ficar, realmente, com algumas vermelhões, algumas espinhas. E vem um tempo mais frio e, realmente, nós precisamos, assim, de uma hidratação maior ao nosso rosto para a pele não se ressentir e não começar a escamar, que é o caso do meu nariz. E, portanto, este é um produto que eu amo, amo, amo e tinha que estar mesmo nos favoritos deste mês. E esta top 5 de favoritos do mês de novembro, espero muito que vocês tenham gostado e que estejam a gostar assim desta forma mais interativa, mais rápida, mais dinâmica, mais objetiva de mostrar os favoritos, porque todos os meses para mostrar os favoritos iria repetir muitos produtos e portanto eu optei por fazer o top 5 e estou-vos a explicar porque há pessoas que podem chegar agora ao canal e não percebem porque é que eu faço um top 5. Então espero muito que vocês tenham gostado, já sabem, se gostarem do top 5 de favoritos, realmente acham a ideia boa, deixem cá em baixo de comentário, se quiserem saber mais alguma coisa, já sabem, estou mais que à vontade para comentar aqui no canal, eu tenho todo o gosto em responder-vos aos comentários, não se esqueçam de se realmente gostaram do vídeo, me deixarem um gosto e então vemos-nos no próximo vídeo e uma beijota cheia de mime para todos vocês. E aí